Brigou no pé de ferro, ganhou na esquerda, William, penetrou na área, William, abateu pra área, abateu, cruzado pra área, passou no banco do gol, tira o zagueiro, chegou brigando, Gabriel, abateu, Gabriel, bateu, Gabriel, tocou, 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 ligou, gol, gol, é do Juventus, Gabriel, Gabigol, 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 Sobrando e Guardou, foi no pé de ferro, hein, foi no pé de ferro, Gabriel foi na raça, com força e com vontade, deu um biquinho na bola, deu um biquinho na bola, como anda o figurino, empurrou pro gol vazio, converte o primeiro gol do Juventus, Gabriel, me emociona, Gabriel, me emociona de novo, deixa com emoção no seu povo, Gabigol, Gabriel vai pra rede, que bonito, lindo, que bonito, lindo, tem moleque travesso na rede, a galera juventina, através do Gabriel, está sorrindo, Mirandinha. Gira, girou, pra cá do esporte, show, Paulo Sodato, foi o Gabriel, gol, Gabriel, show, uma bola ali, cruzada, fraquinha dentro da área, a zaga do Santo André bateu cabeça, não afastou, o Gabriel mais esperto, pé de ferro, deu aquele biquinho na bola, colocou pra dentro do gol, agora, Juventus 1, Santo André 0, Paulo Sodato, gira, girou, pra cá do esporte, show. Guilherme, Guilherme prendeu, carrega, Guilherme prende, Guilherme prende, Guilherme encosta, passa, Guilherme pede, Guilherme fecha o bolinho, abruta com o Guilherme, condição legal, Bandeira disse, Guilherme vai cruzar, Bandeira pra trás, Guilherme chega, bateu, bateu direto, pro gol, Matheus, colasso, gol, é do Juventus, Matheus, na raça do volante, na raça do volante, ele sai mostrando a veia, tem sangue na veia, tem sangue na veia, tem sangue na veia, o Matheus, bateu com força, bateu com vontade, A bola bateu no Murilo, e ela passou direto, parece que passou no meio da parede, ele bateu com força e com vontade, vai pra rede, Matheus, Matheus, faz o segundo no moleque travesso, me emociona Matheus, me emociona de novo, deixa com emoção no seu povo, Matheus, 2 para o Juventus, 0 para o Santo André, que bonito lindo, que bonito lindo, tem Matheus na rede, a torcida juventina está sorrindo, Mirandinha. Gira, girou, pra cá do Sport Show, e foi o Matheus, ele pegou um cruzamento da esquerda para a direita, e fuzilou, de pé esquerdo, o Murilo, que nada pode fazer, ainda pegou na mão dele, Paulo, perdeu força, mas ela entrou para o fundo do gol, agora, Juventus 2, Santo André 0, na categoria sub-15, gira, girou, pra cá do Sport Show. Olha, bateu o Cauã, levantou o Cauã, é o Gabriel Braga, vai me acabar, bateu pro gol, laço, golaço, gol, que bonito lindo, Gabriel Braga, faz um gol histórico, um gol lindo na rua Javari, Gabriel Braga, é gol bater uma placa, Gabriel Braga, é gol bater uma placa sua na rua Javari, que bonito lindo, com a perna esquerda, deu um chua legal, tirou do goleiro e faz o terceiro gol, e fecha o caixão do Santo André, Gabriel Braga, Gabriel Braga, e emociona de novo, deixa com você no seu povo, alegria do Papai Ceará, Gabriel Braga vai pra rede, espeta o terceiro e fecha o caixão do Santo André, Gabriel Braga, que bonito lindo, que bonito lindo, tem Gabriel Braga, a galera está sorrindo, Mirandinha. Girou pra cá do Sport Show e foi o Gabriel Braga, ele pegou uma bola ali, um lançamento, daqui do meio de campo pra direita, ele esperou a bola pegar no chão, quando ela pingou ele de pé esquerdo, deu aquele chuá, chuá no goleiro Murilo, que nada pode fazer, Paulo. Agora, Juventus 3, Santo André 0, gira, girou, o pra cá do Sport Show e foi o Gabriel Braga, um gol de placa. Gol.